Uma mulher aplicou um golpe em uma revendedora de semijóias. A vítima caiu na lábia e deixou a suspeita levar até o carro e todo o mostruário avaliado em R$ 2.200. As câmeras do prédio registraram o momento em que a suspeita chegou ao local, procurando por uma revendedora de maquiagem e acessórios. A Yavane Ané estava aqui no pátio e ela chegou ali no portão e perguntou para as meninas quem vende semijóias e vende a lingerie. Uma das vizinhas levou a mulher até o apartamento da Paola, chamou a revendedora e desceu. A mulher se aproveitou que ficou sozinha e inventou que ela e a outra moradora eram conhecidas. E falou comigo que era parente da Yavane. Eu sou cunhada da Yavane, eu moro aqui já tem um ano. Aí eu falei com ela assim, mas eu nunca te vi aqui. Ela não, porque eu não paro dentro de casa. Eu trabalho muito, mas a Yavane me conhece, eu pago direitinho, eu sou a melhor cliente dela. Ela mesma fala que eu sou a melhor cliente dela. Paola acreditou na conversa e deixou a suspeita levar o mostruário de semijóias com 59 peças, avaliado em R$ 2.200 e ainda 6 batons. Não tinha nem como suspeitar dela, do jeito que ela falou. E ela falou assim, conta aí suas semijóias para não ter problema. Aí eu contei minhas semijóias, ela conta de novo para não ter problema e deu 59 peças. E aí eu tinha batom também, aí ela falou assim, deixa eu ver os batons. Aí ela pegou o batom e eu vou lá levar para as minhas meninas escolher eu tragar agora para você, você não vai sair não, né? Eu não, não vou sair não. Então eu vou voltar agora com as suas coisas. As câmeras de segurança mostram a mulher saindo com a sacola. Ela entrou em um carro que a guardava na esquina. Duas horas depois, a mulher não voltou e a Paola começou a desconfiar da situação. Foi até a casa da vizinha e aí teve a certeza de que elas não eram conhecidas. Ela chamou a PM e quando os militares chegaram, a revendedora teve a confirmação que se tratava de um golpe e que ela não foi a única vítima. E a polícia já chegou e mostrou a foto, falou assim, é essa daqui? Aí eu falei, se é ela mesma. Falou assim, não, porque ela roubou em dois bairros, no Belvederes e no Porto Seguro. Acabou de fazer a mesma coisa nesses dois bairros. A revendedora que ficou no prejuízo nesse período difícil de pandemia espera que a mulher seja identificada e pague pelo que fez. Nossa, assim, a gente fica com medo até de confiar no ser humano. A gente vê que existe um ser humano tão assim, não tem nem palavra para falar. Aí tá, agora não caiu a frente de minhas filhas, não conseguiu dormir à noite, ficou com medo. É uma situação muito chata, difícil, né? Que mexe, não mexe só no meu bolso, mas na mente também, né? É o que eu sempre falo, né? O estelionatário, ele gera um prejuízo não só financeiro, mas principalmente emocional nas vítimas, né? A Polícia Civil informou que vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí